Quem que eu podia dar de presente de aniversário pra Robert Walton? Dá ouro. Móveis. Não. Um barco. Não tem dinheiro pra isso não. Lantejoula. Ah, ignore ela. Bolo. Torta. Uma almofada. Um cocô. Ela não ia gostar disso. Uma boneca. Maquiagem. Maquiagem é uma boa. Você não tem dinheiro pra maquiagem. É verdade. Eu não tenho dinheiro pra maquiagem. É verdade. Vai de boinha, só pra comer. Ih, conhecendo a Robert Walton, você pode ser lá sem presente. Ela me toca de lá e não me dá um brigadeiro. Ah, mas você podia fazer um kit de maquiagem caseira e entregar pra ela o seu aniversário. Verdade. Oi. Cara de boi. Cadê aqui? Achou? Eu não sei, eu tava pensando. E já estamos no décimo quarto vídeo de kit de maquiagem. Será que vocês querem que eu continue com essa série? Não há dúvida aqui. Hum, sei. Se vocês querem que eu continue, vocês já vão fazer o quê? Vão clicar o montão em gostei. Aqui embaixo desse vídeo. Loucamente. Quero ver essa família rosa cucunida aqui, ó. Do coração, entendeu? E como vocês reclamaram que a meta dos kits de maquiagem tava muito baixo, que eu já não tinha nem graça participar, mas sim, esse vídeo aqui chegar em 50 mil curtidas. Eu já começo a trabalhar num kit de maquiagem de número 15. Então não perde tempo. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, criatura, se tu acabou de chegar aqui. E se você é nova, se você não me conhece ainda, prazer, vamos pro vídeo. A primeira receita caseira de hoje, sem dúvida, é a que vocês mais pediram nessa vida, que é como fazer manteiga de cacau. E dessa vez eu não vou usar cacau. Porque de manteiga de cacau, na verdade, ela não tem nada. Mas ela fica na mesma consistência que uma manteiga de cacau, beleza? Pra isso você vai usar uma cera de abelha. Você pode comprar cera de abelha em flocos natural, em lojas de produtos naturais. Mas se você não conseguir, pode ser cera depilatória sim. Só que você tem que atentar, pra ver se ela não é tóxica, pra ver se ela não tem muitos produtos químicos. Quanto menos tiver, quanto mais natural ela for, melhor. Rale no ralador essa cera de abelha, na quantidade que você quer, pra colocar no seu potinho de batom. E misture com óleo de coco. A quantidade de óleo de coco vai depender do quão firme você quer que fique a sua manteiga de cacau. Eu, por exemplo, coloquei meio a meio. Se você quiser mais firme, você coloca um pouquinho mais. Se você quiser um pouquinho mais de consistência de gloss, você coloca menos. Você pode colocar no micro-ondas em um potinho pra derreter por alguns segundos. Ou você, como eu, colocar em cima de uma vela e ficar lá mexendo e olhando, até você ver que derreteu tudinho. O óleo de coco derrete muito mais rápido que a cera de abelha. Mas não esquenta a cabeça não, porque a cera de abelha derrete também. E quando você ver que ficou nessa consistência, você vai tirar do fogo. E você pode colocar uma cápsula de vitamina E, se você tiver na sua casa. Essa parte é opcional. É bem bacana ter, mas se não tiver, não precisa. Eu também tô colocando um pouquinho de óleo essencial. E se você não quiser, você também não precisa colocar. Misture tudo, e aí sim, você vai colocar dentro do potinho que você quer que fique. Eu tô colocando dentro desse potinho de manteiga de cacau. Por isso que eu tenho todo o direito de usar esse nome. E espere secar. Bem, aí você pode usar normalmente. O mais legal de você ter seu próprio hidratante labial, é que você sabe muito bem o que você colocou nele. Você sabe muito bem os benefícios que ele tem. Essas manteigas de cacau que você compra no mercado por R$2,00, nem sempre são lá aquelas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês como reaproveitar dois itens de maquiagem que provavelmente você não usa mais. O primeiro deles é o delineador líquido, que no caso seria o potinho do delineador líquido, porque o delineador em si já acabou. Eu lavei bem o meu potinho pra mostrar pra vocês que a receita que eu tô usando é realmente válida. Mas você não precisa lavar o seu potinho. Você pode sim misturar junto com o restinho de delineador que tem lá no fundo do seu potinho. Tô pegando uma máscara de cílios também, que eu já não uso, que eu não acho que funcione tão bem, que eu tenho outras mais legais. E tô tirando lá de dentro aquela máscara de cílios que tem. Pra isso eu pego o pincel do próprio rímel, passo lá nas portinhas de dentro do potinho, trago pra fora e raspo como espátula e coloco dentro do potinho do delineador. Você pode usar o próprio pincel do delineador pra jogar essa massinha lá pra dentro. E aí quando você achar que colocou uma quantidade bem legal, você pode colocar uma gotinha de óleo. Pode ser óleo de oliva, óleo de bebê. Mas eu tô usando óleo de rícino, eu não sei se é assim que se fala. Mas ele é muito bom pra ajudar a crescer os pelos. Então assim que você passar o seu delineador, além de você estar usando um delineador maravilhoso, você ainda vai estar ajudando os seus cílios a ficarem maiores. Olha só que beleza. Aí é só você fechar o potinho, mexer, 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 mexer bem e usar. Tcharam! Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um primer pra você passar antes da maquiagem e ele vai hidratar muito a sua pele, rejuvenescer a sua pele, deixar a sua pele maravilhosa. Primeiro eu tô usando um hidratante que ele já tem protetor solar e ele é bem firme. Tô colocando ele num potinho e também tô usando um serum hidratante que tem vitamina B3, tem vitamina E e tem vários outros benefícios pra pele. Além disso, eu gosto bastante dele porque ele forma uma película. Isso é ótimo pra você ter na pele antes de passar a base. Depois disso, pra dar uma liga, eu peguei um pouquinho de pó solto que ele já é um pouquinho iluminador e tô misturando juntinho. Assim você pode passar essa mistura sempre antes de usar a maquiagem que ele vai tampar os poros e deixar uma aparência bem melhor. Ou você pode usar sem maquiagem. Só passar no rosto e você já vai ter uma pele muito mais hidratada e muito mais iluminada. Eu já dei várias dicas aqui de como fazer máscara de cílios, só que essa é um pouquinho diferente porque essa é focada no volume. Diferente das outras máscaras de cílios, nessa aqui eu vou usar um pouco de pomada de cabelo porque ela é mais firme, ela é mais durinha, ela é mais pegajosa. Pra não ficar tão dura e tão firme, eu tô colocando a mesma quantidade de gel de cabelo. E aí pra dar aquela cor, né, pra deixar bem pretinho, eu tô raspando um pancake. Você pode usar sombra, você pode usar pancake também, você pode usar qualquer coisa que você tenha na sua casa que seja preto. De preferência use uma sombra que não tenha muito brilho, tá? Porque esse brilho ele vai atrapalhar um pouquinho na hora de grudar nos cílios. Coloque uma quantidade que você acha que vai deixar os seus cílios bem pretinhos e misture, 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 misture. Vai dando umas apertadinhas com a espátula, assim você pressiona aquelas pedrinhas, aquelas bolinhas de pó e faz com que tudo fique bem pigmentado. E pra deixar minha máscara de cílios bem mais fácil de ser aplicada, eu tô colocando umas gotinhas, uma gotinha, na verdade, de óleo de rícino, que também vai ajudar meus cílios a crescerem mais. Eu poderia mostrar pra vocês agora como é que vai ficar, mas eu quero que vocês esperem a próxima dica. Então aguenta aí que vocês já vão ver. Essa é uma ideia bem fácil e barata de você ter o seu próprio potinho de rímel bem pequenininho que você pode colocar na bolsa e carregar pra todos os lugares. Pra isso você vai pegar um potinho de esmalte limpinho. Eu ensinei no último vídeo como limpar, então se você não sabe, assiste lá. E você vai com o alicate arrancar esse pininho aí, ó, que você usa pra passar o esmalte, o pincelzinho no caso. E aí você pode pegar esse pincel de algum rímel que você não usa mais ou em casa de cosméticos vendem esses pincelzinhos avulsos assim, bem baratinho por questão de centavos assim que são descartáveis. Você pode usar ele também. Corte ele no tamanho que você veja que vai encaixar lá no fundo da tampinha do esmalte e também vai entrar dentro do potinho. Tire a medida e veja antes de colar se deu tudo certo. Aí com cola quente você vai grudar tudo certinho. Como o meu ficou muito mais curtinho do que eu esperava, eu tô fazendo uma caminha de cola quente antes de colar o pincelzinho. Depois disso é só você colocar a mistura que eu acabei de mostrar pra fazer o seu rímel maravilhoso, tampar o potinho, mexer, mexer bem e passar no olho. Pronto, você tem o seu mini potinho de rímel. Ye ye! Um beijo! Tchau! Tchau!